Paz, galerinha! Hoje eu tô aqui com ela, Aline Barros. Tudo bem, Aline? Tudo jóia. Aline, eu já quero falar desses dois CDs aqui, Graças e Viva Estar. Um presente, né? Sim, com certeza. Cada CD é um presente de Deus pra gente. Isso aí. E vamos falar um pouquinho do Viva Estar. Como é que surgiu essa ideia? Não é o primeiro que você falou. Não, não. Já eu tenho quatro CDs em espanhol. E tá lindo. Esse CD também virou a live, que é o mesmo repertório, as mesmas canções, somente em dois. E a gente tá se preocupando, né? A gente tá com as canções que a gente tá abrindo. E o extraordinário da... A Maria, graças a todos que a gente conhece, gravamos o DVD, conversamos com o Viva Estar, lindo. Pra abençoar todas as famílias, pra abençoar sua vida, pra abençoar cada um de vocês aí, essa graça, a gente tá com a área de Deus. É isso aí. Então vale a pena te vir e me libertar, a gente tá com a área de graça. Então, por isso aí. Obrigada, Lívia. Tchau. Só uma... Só uma foto.